Nestes envelopes está guardada a esperança de muita gente, o desejo de sair do desemprego ou conseguir algo melhor. Érica é enfermeira, mas diante das dificuldades, está disposta a encarar uma vaga de técnica de enfermagem. As vagas de enfermeira é muito pouca, de técnicas são mais, mas de enfermeira é muito pouca. A organização social IGH, responsável pela administração do Hospital Materno Infantil, Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, abriu o processo seletivo para preencher 417 vagas. O edital está disponível na internet. Os salários variam de R$ 1.013 até R$ 8.211. A inscrição é de graça. Há quatro anos trabalhando como ambulante, Rio Mar se candidatou. para uma das vagas oferecidas. O processo seletivo é uma coisa mais garantida, né? Assim, como a gente fala que há dois anos, vamos ter PMI, então. E muita gente está na mesma situação que o Rio Mar. Segundo pesquisa feita pelo IBGE, Goiás tem o segundo maior percentual de trabalhadores na informalidade do Brasil. 14,1%. Eram 396 mil no primeiro trimestre desse ano. Agora, são 451 mil trabalhadores. Não é positivo porque, do ponto de vista individual, do ponto de vista do trabalhador, ele está sem proteção contra um acidente, ele não está contribuindo para aposentar, ele está sem proteção social quando ele tem um emprego formal. Do ponto de vista das contas públicas também é um problema, porque essa pessoa não está contribuindo para a Previdência Social e também, nesse sentido, contribui para aumentar o déficit da Previdência que está sendo tão discutido nesse momento. Por outro lado, diminuiu o índice de desemprego em Goiás no segundo trimestre desse ano, de 11% para 10,2%. São 342 mil desempregados. Ao mesmo tempo, aumentou a quantidade de pessoas que desistiram de procurar emprego, de 77 mil para 94 mil trabalhadores. As pessoas talvez estejam à espera de condições melhores, mais animadoras, para voltarem a procurar trabalho. Cleide é técnica em enfermagem e está desempregada há um ano, mas ainda não perdeu as esperanças. Dessa vez, a senhora acha que vai dar certo? Com certeza, vai sim. Com certeza, vai sim.